Fala aí, pessoal! Como é que vocês estão? Aqui é o Estus, e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal da Fraternidade Cripto. Dessa vez, galera, é um vídeo rápido e simples pra vocês, uma dica muito importante pra quem quer começar a jogar Axie Infinity, pra quem quer trocar o seu time, pra quem tá buscando comprar algum Axie. É um vídeo que eu pretendo mostrar pra vocês uma ferramenta, um método de buscar um Axie bom, com cartas boas, muito simples, usando o site Axie.zone. É uma ferramenta gratuita, tá bom? Que você consegue utilizar no seu navegador mesmo. Você vai entrar no site Axie.zone, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Você vem aqui, ó, nessa abinha aqui em cima, você vai vir em PvP Statistics. Esse site aqui, essa página, aliás, vai te mostrar várias estatísticas, vários gráficos das classes de Axie e das cartas que estão sendo mais usadas. E por que que isso é importante? A partir daqui, pessoal, vocês vão poder acompanhar o meta do jogo, o que que tá sendo mais utilizado, quais cartas estão sendo mais importantes pro combate PvP. Essa ferramenta aqui não vai te ajudar muito a encontrar Axies bons pro PvE, pro modo aventura, né? Essa ferramenta aqui é muito melhor pra o modo arena. Então vocês vão abrir essa ferramenta aqui, essa página, vão escolher a Season, a temporada do jogo, escolhe a última, que aí o gráfico vai atualizar aqui. A gente pode ver, ó, que o total de classes usadas, dentre todos os Axies, a planta, como sempre, ainda é a primeira mais usada. Tem 31, está, aliás, está presente em 31,15% de todos os times, ó. Esse gráfico aqui é em relação à distribuição de classes de 30.194 times diferentes. Então é bastante time, é uma referência muito boa. Em segundo lugar nós temos a besta, com 21,46%. Em terceiro lugar, o peixe, com 19,44%. Você pode muito bem formar um time com essas três classes aqui, pessoal. Planta, besta e peixe. Você também pode trocar o peixe ou a planta pelo pássaro, você pode trocar a planta pela réptil. Dá pra fazer essas misturas. Só que aí você também tem que ficar atento aqui ao total de partes usadas. O gráfico, ele é mais ou menos semelhante, exceto que as partes de pássaro são bem mais utilizadas que as partes de peixe, tá? Aqui embaixo tem um gráfico também muito legal, que mostra a porcentagem de vitória de acordo com as classes. O pássaro está em 48%. Esse gráfico é em referência a um total de 1.746.000 batalhas. Então ainda é bem preciso, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, aqui é a parte mais importante desse gráfico que vai ajudar você a achar os melhores Xs pra poder comprar. As melhores cartas, né? Você vai vir nessa opção aqui, ó. Top 100 Players Only. Vai clicar nela porque ela vai mostrar somente as cartas mais utilizadas entre os 100 melhores jogadores de X Infinity. E você também pode filtrar por classes aqui. Por exemplo, você quer comprar uma planta? Você vem aqui, coloca aqui a classe planta e vai mostrar as cartas mais utilizadas entre os melhores jogadores dessa classe. A gente pode ver aqui, ó, que o Serious, Pumpkin, Yum, Carrot, Cactus são as cartas mais utilizadas, pessoal. Porque são as melhores cartas, né? Em outras palavras. Por exemplo, o Serious, que é aquela carta que rouba uma energia quando combada com outra carta, ela tá em 25.4% dos times do Top 100. Então, assim, ela tá quase sempre presente, cara. A Pumpkin, por exemplo, ela tá em 18.8%. O Yum, que é a carta que aplica Poison, tá em 10.5%, mesmo o Yum tendo sido nerfado há pouco tempo atrás. Então, se você, por exemplo, você quer comprar uma planta baseada nesse gráfico, você já pode procurar por uma planta com Serious, Pumpkin e Yum. Aí, se você não achar um X com o Yum, você pode trocar por Carrot. E aí, você pode buscar um Cactus ou Beach no Chifre. E aí, você vai montando o seu X aqui. O mesmo vale pra qualquer outra classe, pessoal. O Aquático, o Peixe, né? Tem aqui todas as cartas mais utilizadas de Peixe. Você pode procurar Pássaros aqui, ó. Você pode ver que tem uma porcentagem bem menor dessas partes, porque o Pássaro não é muito utilizado entre o Top 100. E mais um detalhe, pessoal, é o site X.Tech. É uma calculadora que vai calcular pra você o preço do X. Ela ainda tá em fase beta, tá bom? Então, pode ser que alguns valores não estejam completamente precisos. Pode ser também que ela não saiba calcular o valor do X, né? Porque ela vai analisar todos os atributos dele, todas as cartas, antes de te dar um valor. E pode ser que ela ainda não calcule o valor de todos os X. Mas é muito fácil de usar. Isso daqui é muito legal se você estiver na dúvida em relação a quanto você pode colocar o seu X à venda. Ou se você quer saber se você tá pagando muito caro ou muito barato na compra de um X. O que você vai ter que fazer? Vai ter uma caixinha de texto aqui e um botão de calcular. Você vai lá no Marketplace do X Infinity. Aí vai ter todos os Xs aqui. Você vai escolher o X que mais te interessa. Vamos pegar um aleatório aqui, por exemplo. Ó, vamos pegar essa planta aqui. Esse X planta é um X muito bom. Ele tem aqui uma cauda de yam. Tem um pumpkin nas costas. Tem um leaf bug no chifre. E sirius na boca. É muito bom esse X aqui. Dá uma olhada nas cartas dele, cara. Ele tem 59 de vida. Perfeito. Ele tá aqui, ó. A venda por 0.2 Ethereum. O preço dele tá caindo pra 0.16 e começou a 0.21. Tá bem caro. 495 dólares é bem caro. Principalmente pra um X com 5 barra 7 de bridging. Vamos ver se tá muito caro mesmo. Vamos pegar o ID desse X aqui. O ID do X você vai pegar aqui, ó. No endereço do site. Você vai copiar esses últimos números aqui. Tá bom? Dá um CTRL C aqui. Abre lá o calculador. Dá CTRL V nesse campo em branco. Clique em Calculate. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó, calculou. É. Dá pra ver que ele tá bem um pouco acima do preço. Tá bom, pessoal? Ele te dá aqui 5 opções de preço. Aqui. Recomended Pricing Options. Tá aqui, ó. Venda rápida. 0.1271 Ethereum. Uma venda razoável, né? Justa pra todo mundo. 0.16 Ethereum, ou seja, a calculadora indicou que somente a 0.16 é uma venda razoável, tá bom? Aqui ele também te dá um valor. Se você quiser fazer um leilão onde o preço vai descendo, pode começar a 0.1695, descendo até 0.1356. 0.1356, né? E um leilão onde o preço vai subindo. Pode começar a 0.1526, subindo até 0.2034. Ou seja, esse valor aqui, pessoal, tá realmente acima do preço. E aqui ele tem um último valor, né? Se você for muito paciente, se você estiver muito esperançoso, você pode colocar ele à venda por 0.2373 Ethereum. Então, é uma calculadora muito legal. Eu não vi ninguém divulgando falando sobre essa calculadora ainda. É uma ferramenta nova. Tá em beta. Pode ser que alguns Axies ela não saiba calcular ainda. Mas é muito legal isso daqui. Parabéns pro pessoal do Axie Tech, que fez essa ferramenta maravilhosa. Isso daqui vai ser extremamente importante, pessoal. E aí você pode vir aqui, ó. Finder. É uma outra ferramenta do site. Que você pode encontrar os Axies no Marketplace do Axie Infinity. Se você tiver com dificuldade de usar o Marketplace por algum motivo, você vem aqui, ativa os filtros e começa a escolher os seus Axies aqui. E esse site, pessoal, uma coisa importante de se dizer, ele também categoriza... Tem um sistema de pontuação pra cada Axie. Ele pode ser um Axie moderado, um Axie inferior, um Axie mediano, decente. Mas não se apegue muito a isso daqui. Isso daqui não é 100% preciso. Às vezes a combinação do time faz um Axie moderado, um Axie inferior, se tornar um Axie muito bom. Tá bom? Então não se baseia somente nessa pontuação aqui. Dá prioridade pras cartas, baseado no gráfico que eu acabei de mostrar. E aqui também já tá o preço em ETH desses Axies. Se você clicar aqui, você vai ser redirecionado direto lá pra esse Axie específico. Lá no Marketplace, onde você vai poder comprar ou olhar mais detalhes do gene dele, né? Bom, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar. É um vídeo bem rapidinho mesmo. Uma dica super importante, apesar de ser uma dica curta. Que pode te ajudar a economizar dinheiro. Pode te ajudar a formar um time muito melhor do que você formaria. Usando somente referência de preço e referência das cartas que você viu no vídeo do YouTube. É muito mais interessante você olhar o que os melhores jogadores de Axie Infinity estão fazendo, pessoal. Bom, se você quiser saber mais dicas ainda sobre Axie Infinity, dá uma olhada lá no meu canal do YouTube. Eu tenho vários vídeos sobre Axie Infinity, várias dicas diferentes. E também falo sobre vários outros jogos dentro da blockchain. Beleza, pessoal? É basicamente isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal da Fraternidade. E até o próximo vídeo, galera. Falows! E até o próximo vídeo, galera.